A CIDADE NO BRASIL Muito obrigada à Sociedade Portuguesa de Autores, ao Júri E se eu começar a chorar são as hormonas, porque eu estou grávida Não, não é nada, é porque eu sou mesmo chorona Há espetáculos que nos ficam para sempre, que nos vão ficar para sempre na memória E as centenárias é sem dúvida um deles E até é engraçado que eu fui parar a esse espetáculo um bocado por acaso Não foi assim planeado, mas como a vida está sempre certa Eu lá fui parar, graças à Natália Luísa, que está ali presente E a quem eu agradeço do coração E o Chateau foi muito feliz E era um trabalho de equipa Mesmo, um verdadeiro trabalho de equipa Portanto, esta coisa de eu estar aqui sozinha É um pouco estranho, porque para quem viu a peça Eu acho que não faz muito sentido E portanto, tenho mesmo de nomear as minhas colegas A Silvia Filipe e a Catarina Guerreiro Que comigo nos divertíamos E que tanto trabalhámos para recriar um bocadinho da alma do Nordeste do Brasil E para além disso, toda a equipa do Teatro Meridional Que foi quem fez esta produção O Newton Moreno, que foi quem escreveu o texto, que é fantástico E pronto, tive assim um agradecimento especial à vida Que também me trouxe, graças a esse trabalho O meu marido, que é o Rui Rebelo E pronto, e nós fizemos esta filha que está aqui na barriga Também durante as centenárias E queria dedicar este prémio a eles Ao Rui e à Ana Rosa E também aos meus pais Obrigada 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 Obrigada